Salve, salve, tricolores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E pra você que é novo, se inscreva aqui embaixo, deixa também seu like, ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhuma novidade que sai nos vídeos diários com todas as atualizações do São Paulo Futebol Clube. Também peço pra você me seguir no Instagram, alemãospfc, lá a gente vai trocar uma ideia mais próxima sobre futebol e também sobre o nosso tricolor. E agora, sem enrolação, vamos pro vídeo de hoje. Boa quarta-feira pra você que tá me assistindo, que Deus abençoe o seu dia. São Paulo e São Paulina, vamos começar com uma novidade aqui pra você. Você que tá me assistindo aí de casa, quer ter uma renda extra? Então, ó, acompanha esse vídeo do meu parceiro Google que eu vou estar mostrando agora. Se liga aí. Ó, gente, eu consegui sacar aqui, ó, tá vendo? Eu vou mostrar aqui o meu resultado aqui pra vocês, né? Pode parecer um resultado pouco, é porque eu fiz o saque aqui pra minha conta do Nubanker. Eu fiz um saque de 50 mil aqui, ó, comprovante em tempo real. Eu trabalhava de CLT, já vendi pano no farol. E é o seguinte, pra ajudar vocês também a ter resultados, o pessoal aqui desse canal, eu liberei 300 vagas gratuitas pra poder te entregar um minicurso gratuito lá no meu WhatsApp. Faz o seguinte, clica no primeiro link da descrição ou no comentário fixado, me chama lá no WhatsApp, salva meu contato, que eu vou te enviar esse minicurso gratuito. É isso aí, galera. Então, pra você que gostou da novidade, ó, o link aqui tá na descrição, tá fixado no primeiro comentário, então é só clicar, entrar lá no WhatsApp que ele vai te ensinar todas essas mães pra você conseguir ganhar dinheiro dentro da sua casa com o seu celular, beleza? Vamos começar o vídeo de hoje falando sobre Jonathan Caleri, né? Ele que está prestes a ser comprado em definitivo pelo São Paulo. Pra quem não sabe, o jogador está emprestado até o final da temporada pelo Deportivo Maldonado, mas tem uma cláusula no contrato que se ele atingir 30% dos jogos do São Paulo nesta temporada de 2022, o São Paulo é obrigado a comprar o jogador por 3 milhões de dólares e isso está próximo a acontecer, beleza, galera? Tá muito próximo, o Caleri já nessa temporada aí de 21 jogos que disputou, já marcou 12 gols, realmente uma marca, assim, muito boa e está prestes aí a atingir essa marca de 30% dos jogos, isso se o São Paulo se classificar pras finais de Sul-Americana e também de Copa do Brasil. Imagina se o São Paulo não se classificar, ainda restam muitos jogos, o Campeonato Brasileiro praticamente inteiro, então o Caleri vai ficar no São Paulo. Mesmo se não atingir esta marca, o São Paulo vai comprar em definitivo o Jonathan Caleri. Rapaziada, antes de tudo também acabei nem falando, estou viajando, então peço desculpa pra vocês pelo cenário improvisado, acabei não conseguindo gravar, estou viajando aqui, mas não poderia estar deixando de fazer o improviso aqui e trazer o vídeo pra vocês, beleza? Então quero saber a opinião de todo mundo aí sobre Jonathan Caleri, se vocês acham que é realmente uma boa que o atacante continue no tricolor, porque isso realmente está próximo de acontecer, tá bom? O São Paulo que hoje viaja para Cochabamba, né, onde enfrenta a equipe do Jorge Wilsterman na Bolívia, que é uma das regiões de lá, né, com menos altitude, uma região aí de 2.500 metros, não é das maiores lá na redondeza, né, e o São Paulo não vai fazer nenhuma parada em outra cidade, assim como ia ser em Ayacucho, no Peru, tá bom? O São Paulo já vai embarcar direto pra onde enfrenta amanhã a equipe do Jorge Wilsterman pela terceira rodada da Copa Sul-Americana. O São Paulo que já vem aí com dois jogos e duas vitórias, lembrando que só passa o primeiro colocado do grupo, né, então o São Paulo precisa sim pontuar em todas as partidas contra todas as equipes, tá bom, galera? O Caleri vai viajar, falamos dele agora há pouco, o Caleri vai viajar, mas provavelmente vai ser poupado, provavelmente vai começar no banco de reservas esta partida aí pela Copa Sul-Americana, beleza? Como que vocês imaginam que o São Paulo vá a campo amanhã? Vocês acham que dá pra vencer na altitude de 2.500 metros? Acham que o São Paulo realmente vai ter trabalho pra enfrentar a equipe do Jorge Wilsterman? Quero que você deixe seu comentário aqui embaixo. Galera, o São Paulo lançou a camisa de goleiro, né, e eu vou falar a verdade pra vocês, eu sempre gosto da camisa que tem o símbolo de São Paulo, mas essa camisa eu achei feia, hein, galera? Essa camisa eu não gostei, não, obviamente vou respeitar o pneu de todo mundo, vou respeitar o lançamento, ainda mais sendo o meu clube, mas ó, essa camisa eu não achei legal, não, não achei bonita, não gostei do design, não gostei, mano, sinceramente não é uma camisa que eu compraria, ainda mais no valor de R$280,00 uma camisa deste estilo aí, galera, realmente o símbolo de São Paulo é muito lindo, fazem camisas com designs, né, tem realmente fornecedor esportivo aí realmente muito bom, mas esta camisa não é uma camisa que eu adquiriria, não compraria pra ninguém também, porque realmente não achei muito boa, mas o meu papel aqui é trazer a informação pra vocês, estou trazendo, vou mostrar a camisa aí, e eu quero saber a opinião de todo mundo, se vocês gostaram realmente dessa camisa, se vocês acham que é uma camisa bonita, se vocês concordam comigo que não é uma camisa que a gente compraria, deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos trazer algumas atualizações pra vocês aqui agora sobre a Semana do São Paulo, primeiramente algumas renovações pontuais estão encaminhadas, estou falando de Diego Costa e também Luciano, podem ter ainda nesta semana ou na próxima o anúncio oficial da renovação de contrato. Vamos falar hoje especificamente do Diego Costa, que é um zagueirão aí que desbancou o Miranda, inclusive, né, o Miranda ídolo de São Paulo, zagueiro de Copa do Mundo, inclusive, né, então é muito difícil pra desbancar um cara desse você vindo da base, e o Diego Costa fez tudo isso aí, o Diego Costa colocou o Miranda no banco, não só ele, né, mas colocou o Miranda no banco, e realmente vem se reafirmando muito na zaga do São Paulo. Ele que surgiu muito bem em 2020, na época com o Fernando Diniz, depois caiu um pouquinho de rendimento, ficou um pouquinho esquecimento, chegou o próprio Miranda sendo titular na última temporada, né, mas esta temporada o Diego Costa é titular absoluto, vem tendo os melhores números com o São Paulo, no Campeonato Paulista foi disparado assim um dos melhores zagueiros, jogou muita bola o Diego Costa e vem sendo realmente o destaque. Agora o São Paulo tem outras competições, Campeonato Brasileiro, Sul-Americano e Copa do Brasil, e a gente espera que o Diego Costa realmente assuma esse papel novamente de um dos principais zagueiros do São Paulo, né, ao lado dele. O Arboleda e o próprio Miranda não consideram muito bem aí o Léo como um zagueiro para o São Paulo, né, mas isso contudo o Diego Costa vem próximo de renovar o contrato com a equipe do São Paulo. Beleza, galera? Vocês gostariam que o Diego Costa permanecesse no tricolor? Como que vocês enxergam esse zagueiro? Acho que é um zagueiro de muito futuro, acha que é uma fase, né, que o zagueiro pode só estar vivendo, depois realmente caia de rendimento, assim como foi quando ele surgiu. Eu gosto muito desse zagueiro, para mim deveria sim ser titular. Ele e o Arboleda seria a minha zaga hoje, titular do São Paulo, um jogo realmente em que precisa ali. É um zagueiro jovem, é um zagueiro alto, sobe muito bem de cabeça, você vê que ele está em todas de cabeça, assim como está também o Arboleda. Então eu formaria essa dupla de zaga aí, e acho sim que o São Paulo deva ir o mais rápido possível, renovar o contrato do Diego Costa. Uma outra novidade, mas esta não tão boa assim para a torcida, né, galera? A gente falou sobre a possibilidade do Diego Costa ficar, e agora a gente vai falar sobre a possibilidade do Gabriel Neves sair. Exatamente, o volante chegou na última temporada, também por empréstimo até o fim desta temporada, assim como é o contrato do Jonathan Caleri, mas o jogador não deslanchou, galera, nem com o Crespo, agora nem com o Rogério Senna, e muitas das vezes ele nem é relacionado para a partida. É um jogador estrangeiro, né, disputa a posição ali no meio de campo, e muitas vezes, mesmo sem estar machucado, mesmo sem estar suspenso, não é nem relacionado para a partida. Ele, nesta terça-feira, sofreu um trauma aí, ficou como dúvida, né, para a viagem de hoje e para a partida de amanhã também. Mas, mesmo assim, né, o Gabriel Neves não deslanchou no Tricolor, agora com o crescimento do Pablo Maia, agora com a volta de lesão do Luan, com a chegada do Colorado, com a chegada do Patrick, complicou ainda mais a situação do Gabriel Neves, que é um volante uruguaio muito querido pela torcida do São Paulo, mesmo não tendo tantas oportunidades assim. Você que está me assistindo, gostaria que o Gabriel Neves deslanchasse no São Paulo, gostaria que ele tivesse realmente oportunidades. Agora, né, o Nestor, essa temporada jogando muita bola, mesmo com o Lisieiro, que era um dos caras que jogava a temporada passada, não estando no São Paulo, estando emprestado à equipe do Internacional, o Gabriel Neves realmente não consegue achar o seu espaço, nem como primeiro homem, nem como segundo homem do meio de campo, às vezes até como terceiro, né, ele que tem um passe um pouquinho mais qualificado, né, mas realmente a situação do Gabriel Neves no São Paulo não é das melhores, e aparentemente o jogador vai deixar o clube no fim da temporada. Quero saber a opinião de vocês sobre o Gabriel Neves, portanto, deixe seu comentário aqui embaixo. Galera, o São Paulo, né, como todos sabem, vai perder o Thiago Volpi no meio do ano, graças a Deus, eu não esperava, eu esperava tanto esse momento, eu não esperava menos que isso, que o mais rápido possível, goleiro um dos piores que eu já vi vestindo a camisa do São Paulo. Eu me acostumei a ver o Rogério Senna, né, então ver o Thiago Volpi é muito difícil para mim, imagino para as pessoas que sejam mais velhas que eu, né, que viram o Zete, entre outros tantos goleiros magníficos aí na história do São Paulo. E o Thiago Volpi vai estar de saída no meio desta temporada, e o São Paulo já busca reposições no mercado. Foi se falado muito no nome do Diego Alves, mas não foi muito aceito pela torcida do São Paulo, tendo em vista que hoje ele é o terceiro goleiro do Flamengo, e já vem há um bom tempo aí em uma má fase. O São Paulo analisa e estuda a contratação do goleiro Neto, né, ele que na Espanha fez muito sucesso jogando na equipe do Valencia, foi para a equipe do Barcelona também, mas lá não tem como, né, o Ter Stegger é um dos melhores goleiros do mundo, mas mesmo assim o Neto, em algumas oportunidades que teve, foi muito bem no gol do Barcelona. Então o São Paulo está de olho nesse goleiro que tem interesse em voltar para o Brasil. A prioridade, né, seria algumas negociações em definitivo. O Flamengo estava com muito interesse nele, mas acabou de contratar o goleiro Santos. Então é um dos candidatos aí, né, que pode ser descartado, né, já que o Flamengo tem o Santos, tem o Hugo, né, que é uma revelação também. Não acredito que o Flamengo, mesmo com interesse, faria um investimento agora no Neto. O outro interessado seria o Palmeiras, mas caso perdesse o Everton, né, o Everton que vai disputar a Copa do Mundo, não acredito que saia do Palmeiras também, né. Então o São Paulo, entre aspas, aqui no Brasil teria um caminho mais tranquilo, mas mesmo assim é uma negociação muito difícil. É um cara que jogou no Barcelona, né, galera, então o cara não recebe pouco. É um goleiro aí em altíssimo nível ainda, não está tão velho, né. É um goleiro experiente, mas não é tão velho, 32 anos. Então é uma baita de uma contratação, na minha opinião. Quero saber se você concorda comigo, porque eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e também não esquece de ativar o sininho de notificação, beleza, galera? Fiquem com Deus, um abraço, valeu!